A partir de hoje, uma vez no mês, nós vamos fazer esses encontros com as crianças do Projeto Algodão Doce. A gente vai trazê-los para cá e cada encontro a gente vai trabalhar um tema diferente com eles. Hoje a gente vai trabalhar a questão de apresentação, fala, oratória e também vamos comemorar os aniversariantes do mês de cada aluno do projeto. Então agora, como a gente começou em fevereiro, nós vamos estar comemorando de janeiro e fevereiro. E assim a gente vai dar sequência todos os meses. Bom, e é importante a gente falar o público esperado pela Secretaria durante esses encontros. Então a gente vai ter o período matutino e vespertino. São 140 crianças no total hoje, matriculadas no Projeto Algodão Doce. Então são 70 no período da manhã e 70 no período da tarde. Bom, e é importante a gente mencionar esse trabalho que é realizado. O trabalho do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo já é um trabalho conhecido aqui no município de Alto Garças que vem desenvolvendo através da Secretaria de Assistência Social ao longo dos anos, né secretária? Isso, já era o antigo Projovem que já tinha aqui na Secretaria. Hoje a gente fez algumas adaptações para ficar nos modos que o mundo exige hoje, atualidade, trazer essas crianças, adolescentes para nós aqui no dia a dia. A gente já desenvolve com os idosos também e agora a gente vai ter mais esse público do Algodão Doce. E justamente isso, a gente percebe o cuidado da Secretaria de Assistência Social desde com as nossas crianças até chegar ali na melhor idade. Isso, a gente tem esse cuidado já desde o ano passado que a gente queria fazer essa reuniãozinha com eles. Então assim, nós vamos ter, claro, a presença de vários profissionais também, sempre contando com a saúde principalmente do nosso município. Então vão ser temas que vão trazer o melhor conteúdo para a vida deles. São coisas que não só escolhem, não só assistência social e educação. Mas essa união das pastas, das secretarias, vai ter uma experiência melhor para eles e com certeza teremos um resultado melhor ainda. E como que anda o desenvolvimento do projeto Algodão Doce, né? Já começaram as aulas, como que é o feedback que a senhora está recebendo? O projeto está lindo, do jeitinho que a gente tanto sonhou, tanto trabalhou para chegar nisso aí. Agora a gente já está dando início a novas aquisições dos uniformes, que já tem bastante crianças novas. Mas estamos aí com as três modalidades que já foram implantadas ano passado, balé, boxe e violão. Temos uma turminha que já sabe todos os passos aí e temos os novatos. Então assim, a gente está fazendo o trabalho, está desenvolvendo e está tudo lindo, maravilhoso, encantador mesmo.